O povo de Israel, comandado por Saúl, encontra-se em guerra com o exército filisteu, comandado pelo rei Aques. Depois da morte do profeta Samuel, Saúl procurou conselho e orientação divinas, porém, como Jeová já havia se afastado dele, Saúl decidiu consultar uma médium em Endor e, alegadamente, podia fazer contato com o espírito de Samuel. O verso 3 menciona que Saúl havia desterrado os médiums e os adivinhos, no entanto, ele agora estava desobedecendo sua própria ordem e a ordem do Senhor. Consultar médiums é uma das coisas que já Deus havia condenado há muito tempo, por exemplo, em Deuteronômio 18, 10 a 13. Assim que Saúl se encontrou com a médium, ele pediu para falar com Samuel e, quando ela, aparentemente, o convocou, começou a descrever a figura que se apresentou a ela. E Saúl disse que o espírito realmente se parecia com ele. A médium afirmou ser Samuel diante dela, mas Saúl não conseguia vê-lo. Ele apenas supunha que era Samuel para a descrição. E, apesar de não entrar em conversa com ele, teve que aceitar a afirmação e continuar a conversa se quisesse obter resposta sobre a batalha vindoura. Contudo, Samuel não poderia ter aparecido ali, nem para o rei, nem para a médium, porque Deus não utiliza meios que ele mesmo condena. Agora, se o espírito que apareceu ali não era Samuel, então quem era? A Bíblia menciona que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz com o simples objetivo de enganar os filhos de Deus. Além disso, Satanás já havia feito coisas como esta antes, no Jardim do Éden, como uma serpente que falava, e na corte de Faraó, quando os mágicos da corte tentaram contrafazer o poder de Deus durante as pragas. Todos devem compreender que Satanás foi uma vez um anjo exaltado. Sua rebelião excluiu do céu, mas não lhe destruiu as faculdades, nem o tornou um animal. Desde sua queda, tem voltado a poderosa força de que dispõe contra o governo do céu. Tem crescido em sagacidade e tem aprendido a maneira mais eficaz de aproximar-se dos filhos dos homens com suas tentações. Por isso, é necessário estar alerta. Deus espera que não caiamos nas mentiras e ciladas de Satanás, pois ele também conhece o ser humano e sabe muito bem como nos enganar e nos fazer distanciar da verdade por diferentes maneiras. Esteja atento. A melhor maneira é conhecer a vontade do Pai. Aqui você encontra orientações fundamentais para a vida e para o discernimento das mentiras e para a prática da verdade. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. O Pai é o que você tem, e para o relógio das mentiras e para a vida. E agora a gente vai ver a vida. Obrigado.